Música Não precisa ir, Pia Quando você vai conseguir falar assim? Pera aí, então Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então A Ana, é sério, vai Você não vai conseguir falar nada, menina Ai, senhor Sério, Ana, vai A bateria do celular vai acabar Onde é a câmera do celular do tio mesmo? Tá quebrada, não dá pra saber onde é a câmera Se é no de cima ou no de baixo Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho com um vídeo bem legal Tentando fazer a Ana gravar junto comigo Que ela só sabe rir Mas é uma tag que é mãe e filha E nessa tag tem Perguntas tanto pra mãe e tanto pra filho Eu achei bem legal E a primeira pergunta começa Com a Ana perguntando pra mim Então pergunta, Ana Essa primeira Lê alto, vem aqui na frente Vê Como Como você era quando criança? Como? Como você era quando eu era? Como eu era? Ah, porque Quando eu era Quando eu era criança Então a Ana me perguntou Como eu era quando eu era criança? Como ela era, né? Quando ela era criança Quando ela era criança Ela era uma criança calminha Depois dos primeiros 20 dias, né? Porque nos primeiros só sabia chorar Aí Ela era gordinha, lindinha, calminha Continua sendo lindinha Mas agora emagreceu E tá Tá assim, né? Cada dia mais Mais grande Mais bonita E mais moça Mas ela era uma criança linda Boazinha, gente Gordinha Que dava vontade de ficar assim Apertando as bochechas dela Agora a dois O que você acha dos meus vídeos? Legal Hã? Legal Fala alto aqui pra todo mundo ouvir Legal Você acha legal só? Mais nada? Só legal, Ana? A terceira, vamos ver Fale uma coisa engraçada Que eu fiz quando era menor Então eu vou ler as perguntas Aí eu mesmo respondo Essa é a Ana perguntando pra mim, né? Uma coisa engraçada que a Ana fez Quando ela era menor Que a Ana fez Quando ela era pequena Foi com o meu irmão Ela pegou E meu irmão comprou uma torta lá Até ela vai rir Porque ela lembra disso Ela tinha acho que uns 4 anos Meu irmão comprou uma torta Aí ela Era cheio de moranguinho em cima Meu irmão Lembra Nós lembramos disso Até hoje A gente fica dando risada Meu irmão Lá oferecendo a torta Pra gente tudo Aí a Ana pegou E disse Ah, eu gosto de moranguinho E passou a mão assim, gente Em cima da torta Arrancou todos os morangos Que tinha em cima da torta Né, Ana? Ela comeu todos Meu irmão Meu pai Até hoje a gente lembra disso Nós dá risada Pensa numa coisa Que foi muito engraçada assim Quando a gente presenciou aquilo Foi muito engraçado É... 4 Você aprendeu alguma coisa Sobre maquiagem e beleza comigo? Não sei Você aprendeu alguma coisa de maquiagem Com a mãe? De beleza? De maquiagem não, né? Porque eu não sou, gente Assim, o que ela aprendeu comigo Que pode se dizer então É passar batom, né, Fih? Porque ela gosta de passar batom Agora, assim Eu só uso base Essas coisas Então a Ana não tá naquela idade ainda Assim, de usar maquiagem Maquiagem Pra poder ter aprendido comigo, né? Mas quando ela estiver na idade certa Com certeza eu vou ensiná-la Passar base Pó Rímel Essas coisas, né? Ela tá com tanta vergonha Que ela não sabe nem como Que ela se comporta ali, gente Mas, né, Ana Olha aqui 5 Diga um hábito estranho meu O que eu faço de estranho? O que você acha estranho? Meu Deus Dá até medo 10 mil anos depois Fih, alguma coisa Nem pra você lembrar Quando eu fiz alguma coisa Hã? Que nem pra você lembrar Quando eu fiz alguma coisinha E das fases Assim, achar estranho No que que você faz? É, alguma coisa que eu faço de estranho Às vezes do jeito que você dá risada Então tá A Ana acha a minha risada estranha E eu confesso que eu dou uma risada Muito escandalosa mesmo Muito É, diga um hábito estranho Eu sei Se você tivesse que mudar O meu nome Qual seria? Então essa pergunta É a Ana fazendo pra mim, né? Se fosse pra mim mudar O nome da Ana Qual que eu colocaria? Ai, nem sei, gente Eu gostava tanto de Ana Mas assim Eu queria muito Ana Luísa Meu marido queria Cláudia Então nós colocamos Ana Cláudia Misturou dos dois, né? Mas se o nome dela não fosse Ana Cláudia Seria Ana Luísa É, sete Quando nós saímos para comer O que eu sempre peço? Açaí O que eu sempre peço Quando meu marido fala Vamos sair pra comer alguma coisa Eu sempre peço umas duas coisas Ana, ou é açaí ou é o quê? Lanche Então Ou açaí ou é lanche Oito Diga uma coisa Que você gostaria Que eu fizesse O que você queria Que eu fizesse? Ah, uma coisa Uma coisa assim Que você fala Ai, queria tanto Que a minha mãe fizesse isso O quê? O que você queria Que eu fizesse? O celular Depois, gente De cinquenta anos Que eu tive que Até eu vou ter que Esse vídeo vai ter tanta edição Aí ela falou Eu não quero nada Não sei o que eu gostaria Que você fizesse Um monte de coisa Mas agora eu não lembro Aí ela pegou e falou Que o que ela queria Que eu fizesse É dar um celular pra ela Então, vamos ver Talvez esse fim de ano Eu vou dar um celular pra ela Porque agora ela tá mais mocinha Talvez ela se comporte mais Não quer ficar só no celular E não fazer nada da vida É, nove O que eu faço Que mais te incomoda? Uma coisa que eu faço Que você não gosta Às vezes eu falo Que você não ressonha Você fala Que? Daí Eu falo Daí Você Que? E quando eu tô fazendo o quê? Editando vídeo Aí Eu sabia Porque quando eu tô editando vídeo Ela fala Mãe, não sei o quê Não sei o quê Deu o quê Aí ela de novo O quê? Deu o quê Então isso irrita ela Deve ser irritante mesmo Mano, é isso Com certeza É, dez Diga uma coisa Pela qual eu sou obcecada É uma coisa assim Que é obcecada Não é assim Que eu gosto pouco Uma coisa que eu gosto demais Que eu sou obcecada Pode ser um comportamento Um vício Um medo Alguma coisa Pode ser o que você quer Que eu sou obcecada Ah, mas não é que eu quero Fia Que eu sou obcecada Que eu sou O que eu faço O que eu quero Ou o que eu tenho medo Que aconteça Alguma coisa assim Que eu sou obcecada Entendeu? Ah Que aconteça alguma coisa De ruim com a gente É, isso mesmo É uma das coisas Que eu sou mais obcecada E eu tinha certeza Que ela ia falar isso Mas então foi essa gente A tag Vou tentar editar ela No máximo Pra poder cortar E as partes Que a gente ficou parado Uma pra cara da outra Ninguém sabia responder nada Mas é isso Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Deixa seu like Que me ajuda muito Se inscreva Você que ainda não é inscrito E compartilha esses vídeos Com os amigos E com os familiares Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Fiquem com Deus Fiquem com Deus Ah, a Ana é igual a Maria Eu tenho que falar Pra ela poder repetir Que a vergonha Não deixa falar, né, Fia? Um beijo Beijo Tchau 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 Tchau